Bom, sou Douglas Moraes, tenho 38 anos e falo de Poá, São Paulo. Comecei minha trajetória profissional, trabalhei em dois grandes bancos aqui em São Paulo. Larguei os bancos porque eu estudava engenharia civil para fazer um estágio. Estagiei um tempo nessa área de engenharia civil, depois eu trabalhei numa grande incorporadora. Saí da incorporadora, comecei a trabalhar com marketing multinível, trabalhei um tempo com multinível. E inovar na área de licitação. Resumidamente, é isso. Cara, na verdade, eu enxergava, eu acho que a maioria vê assim, você já escutou falar de licitação, tem uma ideia do que é? Quando eu comecei a entender um pouco o mercado, eu enxerguei um mar de oportunidade. Mas você fica perdido, você não sabe por onde começar, para onde ir, o que fazer. E o curso, ele me deu esse norte. Foi quando eu comecei a estudar um pouco mais e aí tive mais certeza, sabia, comecei a clarear. Digamos que o curso, ele veio clarear aquilo que era meio escuro e bagunçado. Cara, eu conheci através do Instagram, na verdade eu já tinha feito um outro curso, mas achei o da Flávia, pelo que eu fui pesquisando, na verdade sim. Eu conheci a Flávia através do Instagram e sendo bem sincero, eu vasculhei a vida dela. Fui passar a saber quem era ela, formação acadêmica, profissional, atuação. E aí quando você começa a ver, você pesquisa para esse lado, não resta dúvida que o curso, na minha opinião, é hoje o mais completo que tem no mercado. Foi por isso que eu resolvi fazer. O curso da Flávia, como eu falei, ele é o mais completo do mercado. Ele é uma receita, né? Que você segue, se você seguir, se você se dedicar. Claro, tem alguns fatores, sua dedicação, as coisas que você tem que ir atrás. Mas falando básico, se você seguir o que a Flávia fala no curso, dificilmente você vai ter dificuldade. Porque o curso é bem completo, ele prevê praticamente tudo que vai acontecer nas licitações. Raramente você vai ser pego de surpresa. Então, não que eu seja um expert em licitação, mas não tive dificuldade porque eu estava bem amparado pelo curso. Cara, olha, se tratando de uma área nova, a minha formação, eu sou engenheiro civil. Apesar de hoje eu uso esse conhecimento de licitação para trabalhar com obra pública, mas me trouxe, além do crescimento profissional, o conhecimento nessa nova área, ele me dá a segurança de poder falar para as pessoas do meu novo ramo de atuação. Eu tenho uma empresa que hoje eu faço a licitação pública. Então, você tem tranquilidade, você tem segurança para falar do seu negócio, para abordar um novo cliente, um prospecto, para falar para um outro empresário como funciona esse ramo. Então, o curso ele agregou isso para mim, segurança e tranquilidade para eu falar do negócio. Ganhei. Eu comecei nas rotações para encorpar, ganhar experiência, mas achei um pouco bagunçado e é um pouco bagunçado. Ganhei, acho que foram duas cotações e aí eu já parti para os pregões. Eu até anotei aqui, um, dois, três, quatro, são seis pregões até agora. Tem mais alguns previstos aí para mim. O pregão, falando em valores, ganhos em recebimento de nota de empenho, eles somam 70 mil reais. Agora, se você falar de margem de lucro, eu estimo uma média de 40%, porque tem pregão que você tem um ganho absurdo, passa de 50%, 60%. E tem pregão que você ganha na margem mínima, que você estipula lá para... E aí entra uma série de fatores, frete, a disponibilidade da região, enfim. Mas se eu fosse para mensurar aí, uns 40% de lucro em cima desse ganho, né, Médio? Caramba, até hoje eu ainda não finalizei o curso. Eu fui às partes mais importantes. Tem uma parte que fala do marketing e eu não fiz ainda, porque precisa finalizar tudo, 100% para você pegar o diploma. Mas, assim, o pouco, logo no começo, as primeiras aulas que eu assisti para ter uma base, eu já consegui ter resultado. Já fui ganhando. Inclusive, semana passada, eu participei de uma situação, de um pregão que eu ganhei e eu estava compartilhando isso com a Flávia e até fazer uma observação. O curso é ótimo, mas o suporte que o curso te dá é, assim, é fora do comum. Eu faço outros cursos, tenho outros cursos e não existe nada comparado ao suporte que o curso da Flávia dá. Você manda uma pergunta, você manda uma dúvida, é questão de minutos, você já tem um respaldo e eu consegui ter essa base dela. Eu tive um problema com o pregão, eu sabia o que fazer, mas você fica um pouco, assim, inseguro. Eu fiz a ação e fui consultar ela e era exatamente isso que eu tinha que ter feito e deu tudo certo e resolvi da melhor forma possível. Sim, já, já. E, assim, eu falo que é um resultado ótimo porque, por exemplo, a minha formação como engenheiro, hoje no mercado, vamos falar no mercado tradicional, não sendo a área de licitação, para você ganhar aí uma média de 10 mil reais, você tem que ter uma ótima formação, alguns idiomas, experiência. Então, isso que a Flávia traz do analista tubarão com 10K, é extremamente possível, não é nada fora do normal aí. Tranquilo. Na verdade, eu estou lá na fase final, inclusive eu estou lendo lá umas partes da nova lei de licitações, é que eu quero finalizar conforme manda, não pular nenhuma etapa, fazer tudo para depois eu solicitar o diploma. Mas pode-se dizer que já está aí uns 90% concluído. Cara, eu acho que o reconhecimento. É uma área nova para mim, quando você vai para essa área, você tem um pé atrás, você não sabe onde você está pisando. Mas eu acho que eu tenho hoje seis meses. A minha empresa, oficialmente, ela começou a funcionar na segunda quinzena de abril, agora. E eu acho, assim, em pouco tempo, eu consegui atingir um status de ter um conhecimento, as pessoas virem falar com você, e você falar desse assunto e falar desse negócio como se você já tivesse bagagem, uma bagagem imensa. E quando você fala o tempo que você está atuando nessa área, as pessoas ficam admiradas e aí perguntam, nossa, como que você fez? Aí é inevitável você citar a bagagem que o curso trouxe para você. Olha, parece assim, né? Até clichê, mas assim, seguindo o que a Flávia fala para fazer. É a receita simples. Eu peguei uma carta que ela ensina lá a fazer a carta, adaptei um pouco para o cliente que eu ia mandar, e mandei a carta, depois eu liguei, bati um papo e consegui o cliente. Hoje eu tenho, inclusive, eu tenho um cliente de assessoria, que eu não posso nem dizer que é assessoria, ele é um parceiro, porque geralmente você faz uma assessoria, você estima entre 3% a 5% a média que você cobraria por uma comissão. Eu tenho um cliente de 50% de lucro. A gente faz, eu faço o ganho pregão, ele entrega o lucro, a gente divide no 50%, divide no meio. E assim, sem enfeitar o pavão, eu não fiz muita coisa. Eu mostrei para ele como é que eu ia fazer, vou fazer assim, uma observação que eu acho importante. As dicas que a Flávia dá no curso e que você fala para as pessoas depois, isso passa muito de segurança. Por exemplo, eu mostrei para ele como eu consultaria o órgão para saber se esse órgão tem um histórico bom de pagamento, se não tem. Mostrei algumas ferramentas que o curso nos ensina que traz uma... Você percebe que o cliente se sente mais seguro. E a transparência, o contrato, mostrar que se houver atraso ou qualquer dificuldade, você tem plena capacidade para resolver o problema ou para cobrar, fazer uma cobrança assertiva. Então, é só seguir o que o curso fala, não inventei nada, só coloquei aí, só girei a roda. O pós-venda da Viana é sensacional, porque vender o curso é fácil, tecnicamente é fácil, e é o que eu vejo muito hoje, todo mundo oferecendo o curso. Mas eu friso muito nessa questão do suporte, porque é depois, nos bastidores, que você vê se tudo aquilo que foi prometido lá no início se cumpre. E a Flávia entrega muito mais do que ela promete. Se você pegar lá, usar o anúncio do curso, o que ele promete, tudo que ele promete trazer, ela entrega muito mais, sem dúvida alguma. Então, só parabenizar a Viana aí por esse pacote completo que ela oferece para os alunos. E aí E aí